Aumentando seu conhecimento, como funciona a suspensão ativa? Suspensão ativa são aquelas que contam com amortecedores controlados eletronicamente por meio de sistemas capazes de ler os movimentos do pistão e exercer força contrária ao movimento, na medida exata para dissipar a energia da oscilação. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o like daquela força e obrigado.